Fala galera, e aí? Galera, no vídeo de hoje eu quero falar pra vocês o sabonete que eu tô usando pra tirar a oleosidade do meu rosto. Ele é da Neutrodina, ele é o Deep Clean. Aí gente, a caixinha eu já joguei fora, tá? Mas é esse aqui, esse é o segundo que eu tô usando. E gente, ele foi o único sabonete até hoje que realmente, bem dizer, cessou a oleosidade da minha pele, do meu rosto. E gente, uma coisa que eu percebi, ele não ressecou a pele pra poder tratar, né? Porque geralmente a gente compra sabonete pra espinha, pra cravo, e eles ressecam a pele. Gente, ele foi o único até hoje que não ressecou o meu rosto, sabe? E uma coisa que eu percebi, com uma semana de uso, uma semana, agora eu uso ele direto. Meu rosto, gente, agora ele tá brilhando porque eu passei o hermosquinho, depois eu deixo aqui em cima pra vocês, falando sobre o hermosquinho, que é o que eu tô usando pra tirar a mancha. Isso daqui foi uma espinha que eu estourei, ficou essa mancha, aí eu tô com uma mancha aqui, e uma aqui também de espinha, que eu tenho a mania, né? E então, tá brilhando porque eu passei esse hermosquinho pra tirar as manchas. Só que, gente, foi o único sabonete até hoje que tratou a oleosidade do meu rosto sem ressecar. Quantas vezes eu uso ele por dia? Duas, de manhã e à noite. À noite, no banho, gente, também, vocês podem usar no banho, né? Porque eu não recomendo você lavar o seu rosto com sabonete de corpo. Então, vocês podem pôr aí até três vezes. É porque no banho eu só lavo meu rosto com água mesmo. Por quê? Porque eu já lavei meu rosto de manhã e vou lavar à noite pra eu poder passar o creme. E se a gente ficar lavando muito rosto, muito rosto, muito rosto durante o dia, a tendência é produzir mais oleosidade, entendeu? Por mais que o sabonete remova você lavando o seu rosto duas vezes ao dia, já é suficiente. Você pode também lavar seu rosto de manhã com ele e na hora do seu banho. É porque eu, na hora que eu vou passar o creme no rosto, eu gosto de estar com meu rosto limpo. Só que você também pode usar uma água micelar pra limpar seu rosto à noite, pra passar seu creme se você usar creme. Ou então, pode lavar também três vezes por dia seu rosto com o Deep Clean, né? De manhã, na hora de acordar, no seu banho e à noite, caso você goste de lavar seu rosto pra dormir ou até mesmo pra passar o creme. E, gente, uma dica pra vocês. Eu comprei essa esponjinha aqui, ó. Na lojinha de um real, veio quatro. Que é o que eu uso pra... Eu não gosto de passar o sabonete na mão e lavar o rosto porque eu acho que não penetra tão bem. Então, eu, né? Eu molho a esponjinha, passo no sabonete, esfrego o rosto e enxago. Por quê? Porque a esponjinha, a esponjinha, ela vai fazer uma esfoliaçãozinha, né? Vai tirar as células mortas ali. E se você usar creme, vai remover melhor esse creme que você passou pra você poder fazer seu ritual de manhã, passar seu filtro solar ou passar seu outro creme. Não sei. E, gente, ele tá aprovado por mim, tá? Vocês podem comprar sem medo até porque não é um creme. É um sabonete caro. Ele tá na faixa de 15 reais. Esse é o Deep Clean Limpeza Profunda. Eu vou deixar a foto pra vocês ou no final ou no fim do vídeo pra vocês verem. E ele tá aprovado, tá, galera? Por mim. E eu recomendo. Vocês podem comprar sem medo, tá bom? Não repara a roupa que eu gravei. Não é o que se é roupa de dormir, mas não tem problema. Tá bom, galera? Valeu. Obrigado. Até o próximo vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo o meu Instagram. Pra quem quiser seguir, é arroba paulo persa real. E se vocês quiserem deixar dica de vídeo aqui embaixo ou alguma sugestão, a gente tá aberto. Tá bom? Obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.